O que é a Metamorfose Ambulante? Oi pessoal, boa tarde. Estamos aqui em mais um episódio da Metamorfose Ambulante. Um programa onde o pessoal vem contar as suas histórias de viagem, sejam elas alegres ou tristes, trágicas ou cómicas, como eu costumo dizer. Pode ser em Espanha ou pode ser na Mongólia, não importa. Desde que seja uma história que tenha algum conteúdo e alguma potência, então estão todos convidados para, no mínimo, enviar umas linhas para a página no Facebook, Pedro on the road. E hoje temos aqui connosco o Fred. O Fred decidiu... Olá Fred. Olá, tudo bem? Porquê que eu estou a dizer Fred, como se fosse em inglês? Fred! Ficou um bocado quando chegaste a todo esse negócio de Fred e pronto, e ficou... Na verdade sou a armar-me, fala-lhe. Temos aqui o Fred, que um dia foi dar uma volta de um mês, ali pelo Seste Asiático, e aconteceu-lhe uma daquelas coisas que não devem acontecer a ninguém. Na verdade há várias coisas que não devem acontecer a ninguém, mas quando nós vamos em viagem, há algumas que nós sabemos que podem acontecer. Tipo ir preso, nem sempre, mas depende um bocado onde a pessoa se mete, na minha, acontece às vezes, e preso. Vai haver e tráfico de droga ilegal. Nunca percebi muito bem. Não, foi para outras razões que eu tive de ti. E outra delas é uma pessoa a perder tudo o que tem. Quase tudo, vá. Quase tudo, vá. Quase tudo. Então, tu estávamos a viver a tua vida aqui em Portugal? Estava, estava, estava. Na altura vivíamos em Beja, estávamos a trabalhar em Beja e a Ana, que é a minha esposa. E estávamos a fazer lá, acabou, literalmente. E viemos para Lisboa e tivemos ali um interregnozinho que pudemos aproveitar. Então, ok, vamos ao sudeste asiático, um mozinho, passear, acabámos por ir à Atalândia, ao Camboja e ao Laos. Escolheram o sudeste asiático porque para si a fez? Na verdade queríamos fazer uma viagem de alguma duração. E, sei lá, hoje em dia se calhar não seria o primeiro destino que me viria à cabeça, mas na altura fez sentido e foi altamente e acho uma boa introdução ao mundo oriental, digamos assim. Repara que eu não estava a perguntar com nenhum tipo de crítico. Não, não, claro, claro. Eu também adorei a tensão. Hoje em dia talvez não fosse, estás a ver. Porque já não foste. Também é verdade, também é verdade. Mas na altura foi, e ainda hoje guardo com muito carinho muitas memórias dessa viagem. O que é que aconteceu? Muito sucintamente chegámos a Bangkok. Não tem que ser assim tão sucintamente. Sim, não sucintamente. Diz-me que era o avião. Não. Não vou entrar aí nos pronósticos tão chatos, mas, humildemente, planeámos a viagem, tínhamos as coisas mais ou menos organizadas a nível de ideia do que queríamos fazer, a nível de roteiro, inclusivamente até acabámos por meter uns voos internos por uma questão de gestão do tempo. Então aquilo tinha que ser mais ou menos respeitado. Mais ou menos. Mas se há voos, tem que ser respeitado. Mais ou menos, porque eu só tenho que lá estar num dia. Quanto tempo é que eu passo em cada sítio e depois íamos jogar com isso e acabámos por ter essa pequena liberdade. Mas a verdade é que eu, quando cheguei a Bangkok, lidei com coisas que não sabia que existiam uma delas, ou jet lag. Sempre achei que era um… Um mito. Um mito. Ah, isso não existe. Eu não tenho problemas nenhum de sono. Mentira. Por acaso, para mim, foi difícil. Não conseguia dormir à noite. Depois lido muito mal com o calor. Mas faz sentido, não é? Tipo, não é… O jet lag… Eu, ah, quando era puta eu achava que era uma espécie de uma doença que uma pessoa apanhava quando estava em viagem. É, está rico. Ei, apanhei-me contra jet lag, mano. Ei, 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 ei… Não ficava aí. Senão apanha-se também. É verdade mesmo. Mas, na verdade, faz sentido, não é? Porque… Neste caso são sete horas. Sete horas daqui para a Tailândia, se não estou em erro. E, pá, faz diferença. Faz diferença. E, sobretudo, o calor mexeu muito comigo. Não conseguia dormir nos primeiros dias. Mas sabias que havia calor? Sabia. Sabia. Eu estava completamente consciente do calor. O problema é que… O que é isto? Estou a sentir-me esquisito. Já, na mesma série toda a pegar. Não sei o que era. Eu sabia que havia calor, mas, não obstante, lido muito mal com o calor, mesmo aqui isto, para mim está… estes últimos dias não têm sido fáceis. Mas, os primeiros dias em Bangkok, apesar de tudo, estavam a correr bem, os dias todos a curtir, passear imenso… Curtes Bangkok? Eu curto Bangkok. Eu curto Bangkok. Eu curto Bangkok e voltaria lá todas as… Eu curto boas, mas é um bocado tóxico, não achas? É. É boi tóxico. Daí as burriças todas que eu fiz lá. Basicamente é um bocado… Pá, uma cena tipo… Eu acho que a partir de uma mulher não… Sim, já não vamos cumprir. Não se deve dizer a uma mulher o que fazer com o seu corpo. Certo. No entanto, tanto quanto eu percebo, na Thailand e no sexto asiático, nenhuma delas está a fazer exatamente o que quer. Não, não, de forma nenhuma. E isso… Pá, é um bocado difícil, às vezes, uma pessoa não pensar nisso quando está a passar na rua. E a ideia, para mim, é parte do tóxico e… Percebo perfeitamente porque é aquela ideia toda legalized, tudo acontece, tudo é tranquilo, e entras nessa onda e te parece que é fixe, mas a verdade é que… É. Alguém sofre. Sim. Pá, é com a cena da bebedeira, eu também, tipo, obviamente… Não obviamente, mas por acaso não tenho nada contra a ideia do pessoal apanhar a bebedeira. Mas… Tipo, há malta daqueles putos de oito anos que vão… Certo. E é só isso. É mesmo só caixão à cova, praia durante o dia, copos durante a noite. Pá, eu não fiz isso, nem foi nunca esse o meu objetivo… É pá, então… Também não, mas tipo, já, mas também curto tu é, óbvio… Mas de vez em quando também é fixe, claro que sim… Claro que sim… Pá, de vez em quando também é fixe, claro que sim… Desculpa descontrair… Não, pá, nós depois… Um pouco mais à frente acabámos por chegar ao Camboja e… Fomos para uma ilha que era com o Hong e ficámos lá 4 dias literalmente sem fazer, nada, 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 nada… Era uma bebê cervejinha, esprainha, olhar para o céu… Pouco mais… E foi altamente. Mas pronto, em Bangkok estávamos um bocado com… Pá, acho que se pode dizer aqui tesão de viagem, então queríamos fazer boda-senas… E vamos ter a cortar agora, mano. Ah, que sinto… Pai, queríamos fazer boda-senas… E estávamos a estourar-nos um bocado… Resumindo a história… Num segundo dia acabei por comprar uns boletos para Sengmai, que era o nosso próximo destino, no norte da Tailândia… Super overrated de conseguir meter uma ganda… Estava mesmo ao papel… Conseguiram-me meter uma tanga à frente do… Do… Se não estou em erro… Um tempo luzido que há lá em Bangkok… Em que o gajo conseguiu pôr a conversa comigo por causa do jornal do Ricardo Quaresma… E de repente já estávamos a falar de Portugal… Olha… E por quarenta-batos vais já comprar o bilhete de autocarro… Que isto agora está um bocado cheio… Porque há umas cerimórias de manhã… E eu tudo aquilo que eu tinha lido… Ah… Uma semana atrás… Varreu-se-me… Claro que sim, parece-me uma excelente ideia… Espera aí, deixa-me só… Era por x-batos… Que era um preço… Quarenta-batos… Para ir e vir… Para onde é… E hoje em dia… Tudo que tu realmente és só para os turistas… Ou seja… Aqueles já não têm um custo real de Tailândia… Sim… Era baratíssimo… Epá… Que oportunidade… Mas era… Dentro de Bangkok… Dentro de Bangkok… Era dentro de Bangkok… O negócio de gás foi… É que eu levei exatamente… Já leste o meu livro… Já li o teu livro… Então não te lembravas disso… Foste às lojinhas do… Foste às lojinhas das joias… Ou tu quisesse levar o teu próprio barrete… Tal e qual… Incrível… Não… Eu sabia tudo… Li o teu livro… Li-me mil histórias… Isto não vai acontecer… Outro dia… Já estava… Porque nunca acontece a nós… Claro que não… Claro que não… Achamos sempre que somos melhores… Ou mais informados… Mas a verdade é que… Quando lá estamos… É que as coisas realmente acontecem… E acabei por ser enganado… Comprei uns bilhetes… Que me deviam custar para aí… 7, 8 euros… A 25… Mas ok… Mas ok… Terceiro dia… E último… Antes de irmos para a Chiang Mai… Vamos dar uma volta altamente… Um bocado sem rum… Acabámos por entrar numa… Uma escola… Uma escola de monge… Mesmo à toa… De repente está toda a gente a olhar para nós e… Ups… Não é suposto estarmos aqui… É o nosso novo aluno… É sério… Pega uma lâmina e irá para o cabelo… Está ali qual… Ainda tinha o cabelo maior… Portanto… Ainda me destacava mais… Bem altamente… E decidimos ir fazer um bocadinho de tempo… Para… No hostel onde estávamos… Cuja dona era muito simpática… Que era a Leque… Uma talendesa… E fomos para lá… Alegre… Leque… Leque era o nome dela… Leque era a talendesa… Era a dona do hostel… Ok… Entendi… Alegre… Tipo… Puxa com o pito… Puxa com o pito… Puxa com o pito… E de repente… Lembrámos… Ok… Tínhamos o autocarro às sete da tarde… Já eram cinco… Mas o… Melhor disto… Não… Pois… Era o que eu devia ter feito… Era o que eu devia ter feito… Só que não quis perder o dinheiro… E não sei quê… Já tinha gás… Já tinha noção que tinha levado o barrete… Bem… Vamos… Vamos então… Só que… Pormenor… Nós comprámos o bilhete numa agência de viagens… Então o plano era… Nós tínhamos que ir à agência… E essa agência levava-nos à estação de… À estação de autocarros principal… Agora já não me recordo o nome… Agora… Eu não sei onde é que andei… Eu não conheço Bangkok… Por lá estar em dois dias… Eu… Então onde é que aquilo é? Comecei a mostrar a… A morada… A toda a gente… Toda a gente dizia que sim… Pedia-me preço horrível este táxi para ir… Ok… Lá apanhei um táxi… Olha… Levo-me para o pé do Alain Pont… Que é a estação de comboio central… E eu acho que a partir daí… Deve-me safar… Porque aquilo não era muito longe… Pá… Hora de ponto em Bangkok… Não andava… Não andava… Não andava… E nós… Já só falta… Já só falta uma hora e um quarto… Já só falta uma hora… Já só falta 45 minutos… No meio do trânsito… Olha… Vamos sair… Vamos a pé… Já não estamos longe… E devemos nos safar… Estamos a andar… Mas tipo… Seguimos no meio do trânsito mesmo… Olha amigo… Esqueça… Fica assim… Paguei a corrida… E vi-me embora… Porque… Não andava… Não andava mesmo… E eu achei que a pé ia ser mais rápido… Estamos a andar… E cerca de uns 20 minutos depois… 20 minutos… Uns 20 minutos depois… Era a minha esposa e diz… Tem as malas… Eu tinha uma malita… Onde levava telemóveis… Passaportes… Cartões… E garrafa d'água… Mas nada… As malas… Então a mala está aqui às costas… Não, não, não… As malas… E eu… Queio-me tudo… De repente percebi… Ai… Ficou tu para trás… Só que eu estava a caminhar tão rápido… Não passaste assim… Não… Sabes porquê… Porque eram aquelas malas bem grandes… Então nós deixámos do hostel… Eu só estava habituado a andar com a pequenina… Ou seja… Aquilo para mim não foi estranho… A ausência de peso… Eu só estava tudo mais… Por isso é que algo que me diz as malas… E eu… Nem sei do que é que estás a falar… Eu de repente… É que tipo… Não só te esqueceste… Como depois quando a Ana te disse… Tu ainda demoraste… Tu… Mas qual mala… Sim, sim, sim… Ainda foi mais ou menos na sonde… Mas qual malta… Eu tenho a mala às costas… Tá bom… Estás a atorfear… Vivo naquela… Já estou estressado… Não posso… E percebemos que tínhamos deixado… As malas com tudo… À exceção de… Telemóveis… Cartão de crédito… Os respectivos… Estás neste momento… Tipo… Porque eu… Sinto-me tipo… Super quente… Tipo… Parece que… Quando uma pessoa quase que é… Olha… Quando estamos a sonhar… E sonhamos que caímos… Aquela cena de… Excelente… Desta descrição que eu ia dar… Sentes mesmo que cais… Em que de repente tens qualquer coisa… E sem caíres… De repente caiu tudo no chão… E ficas a olhar… Pfff… Então e agora… O que é que eu vou fazer… Já não vou chegar a tempo do autocarro… Pronto… E aquilo na altura… Pareceu um cataclisma mental… Mas não te tentaste… Porque às vezes uma pessoa faz… Tipo… Uma vez perdi umas chaves… Eu? Não… Foi o meu que estava comigo… Perdendo umas chaves de um carro… Alugado… No mar… E depois passada meia hora… Feito burro… Fomos para o mar… E vai ser encontrados… Só que… É tipo… É cena do desespero… Tipo… Tu não foste tipo… A procura do táxi… Andei para trás… Para a frente… Só que aquilo… Os táxis lá… São de várias companhias… Várias cores… Eu nem sequer sabia a cor do meu… Opa… Como eu disse… Eu estava com uns copitos… Nem sequer sabia a cor do meu… Porque era um táxi… Ele passou a um carro… Passou… Olha… Estes caras aqui… Tem cara de quem… Tem uma mochila fixe… Não… Mas ainda tentámos… Tentámos… Depois chegámos então ao Lampong… Ok… Vamos ter um metro… O Lampong era… É a extensão… É a extensão central de… Combojo… Sim… Hum… E pá… E pá… E tentámos… Tentámos fazer o que podíamos… E a minha ideia foi tentar apanhar as peças… Olha ok… Vamos à esquadra… Temos que fazer qualquer coisa… Eu tinha um seguro de viagem… Vamos ter que fazer qualquer coisa… Para ver se dá… Bem… Um seguro cobre roubo… Não cobre parvoíço… E perdei coisas… Mas… Vamos tentar… Lá fomos a uma estação… Por acaso tinha um… Um trator norte-americano… Pá… Eu estava… Boé de fiche… Boé de fiche… Na verdade faz todo o sentido do mundo… Mas… Mesmo assim foi surpresa por mim agora ao ouvir isso… Foi surpresa… Porque depois ao segundo sítio onde eu fui… Já não tinha… E já foi tudo muito mais difícil… Mas aí tinha um trator americano… E pá… Eu estava… Super nervoso… Totalmente que nem várias verdes… Apá… E o gajo… E o gajo já vivi tipo… E o gajo já vivi tipo… Na Tailândia há 10 ou 15 anos… Certeza… Estás a ver a postura dele… O gajo… Mas porquê tu estás tão nervoso? Eu… Pá… Porque eu acabei de perder tudo… Não estás aqui… Tens o teu passaporte… Então não perdeste nada… Pá… E aquela altura tipo… Então… Mas este gajo ainda me está aqui a espicaçar… A dizer que eu não perdi nada… Quando eu perdi uma câmara de 500€… Estou a dar a minha roupa… Todos os meus livros… Ficou lá tudo… É pá… Mas aquilo começou a me bater… Na verdade… Só para resumir… E acabando esta parte da história… Lá lhe fiz a descrição do sítio… Então… E a companhia de táxis… Não sei… Tem a cor… Não sei… Tem a matrícula… Também não sei… Tem onde existo… Também não sei… Sabes em que país estás… É… Quase… Quase… Bem… Com isto não se pode fazer grande coisa… Portanto… O que eu te posso fazer aqui é… Tendo em conta o sítio mais ou menos onde tu saíste… Tu não podes preencher o relatório aqui… Vais-te aqui ainda para uma outra esquadra… Então lá nos enfiou no táxi… O táxista não sabia onde era a esquadra… Mais de uma hora… Tu entraste no táxi tipo super agarrado à tua mala… O quê? Desta vez entraste no táxi super agarrado àquela malita que tinhas… É pá… Não vou esquecer de ti nunca… Eu nunca mais vou largar… Curiosamente… Essa mala já me tinha salvado a vida… Uns dias antes… Porque estávamos a andar em Bangkok… E de repente senti uma queimadura gigante… Então era um cabo descarnado… Me acertou literalmente aqui no peito… E queimou a mala toda… Até chegar à pele… Mas se eu não tivesse aquilo… Aquilo provavelmente tinha me dado um esticão assim… Daqueles grandes… Portanto… Malinha do sorte… Teve o nome para ela… É pá… Ainda não… Ela custou… Comprei numa… Banqueca… 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 Banqueca fixe… Pode escrever… É uma malinha pequenina… Gira… Isto depois… Para resumir… Acabámos por ir então… Passado uma hora… Lá chegámos à outra… À outra esquadra… Onde levámos o reporte escrito em time pelo americano… Para eles perceberem então o que é que se tinha acontecido… Ninguém falava inglês… Eu bueda estressado… Já há cansaço do que outra coisa… E eles a mandarem vir… McDonald's… Pode-se dizer McDonald's… Talvez não… Pode-se falar… Mandarem vir McDonald's… Eu acho que as pessoas já conhecem… Acho que sim… Então olha… Evitem… Que sei do… Evitem… Evitem… Mandarem vir McDonald's… Banda tranquilos… Eu tipo… Estes gajos estão a lidar com isto de uma forma muito leve… Eu não me vou safar… E não me safei… No dia a seguir… Mais recompostos… Comprámos… Duas t-shirts cada um… Mais um par de calções… Ou de calças para cada um… Roupa interior… Mais dois pares para cada um… E os restantes 27 dias… Eu ia comprar unisex… O quê? E dava para rodar… É pá… Acredita que o cheiro que eu estava a rodar… Não era uma cena muito fixe… Não era nada… Não era… Era mesmo só dois t-shirts… Até não era a tua esposa… O quê? Não é a tua esposa… Ah… A minha esposa… Mas não tenho que estar a levar com o meu mau cheiro… É pá… Eu tinha comprado quatro… Era assim então mais caro… Ó pá… Fazia diferença na altura… Não sabia… Pois fui comprando umas coisas ao longo do caminho… Estou a dizer… Começou a falar sobre a gente cá esta moeda aqui… Tem viagem… Sim… Podes querer então… Ó pá… Mas não tinha o dinheiro um bocadinho contado… Mas depois fomos comprando mais umas coisas pelo caminho… Fato banho… Depois acabei por comprar mais umas calçazitas… Mas chegámos à conclusão é que na verdade não precisámos mais que aquilo… Chegámos ao final do dia… Fotografias para a pizza… Pá… Tínhamos o telemóvel… Ainda deu para tirar umas coisas… O que já estava… Já estava… O pior até foi mesmo o facto de perder a câmara em si… Ainda não tinha lá muito material… Tinha dois dias de fotografias… Bem… Mas deu para recolher umas memórias com o telemóvel… Isto para concluir o quê? Para concluir… Que acabaste por conseguir fazer a tua viagem na mesma… E que… A partir daí foi stress-free absoluto… Correu tudo… Super bem… E as palavras do americano ficaram… Realmente… Não precisava daquela preparação toda… Do dinheiro que gastei a comprar as cenas que nunca usei… E física… Quanto tempo é que demoraste a chegar… Porque há uma cena que me fascina um bocado… Que é o timing do que se foda… Porque toda a gente tem timings diferentes… Até para a mesma situação muitas vezes… Tal e qual… Pá… Há que se foda que demoram anos… Que são… Quando é uma coisa mesmo muito má que acontece a alguém… Certo… Que é natural… Infelizmente há pessoas que nunca chegam a… A ter… A chegar a esse ponto… Pá… Tem uma nega num exame… E o que se foda demora para aí duas horas… Sim… Ou num momento… Ou num momento a seguir… Pois… Depende um bocado também da pessoa em si… Tal e qual… Eu lembro… A pior coisa que já me aconteceu… Foi quando eu fui preso no Laos… O meu que se foda demorou um bocadinho mais tempo… Demorou para aí… 25 horas… Não sei… Quanto tempo é que demorou o teu que se foda… O meu ainda demorou um bocadinho… Posso dizer que ali aquela noite… E o dia a seguir foram dos… É… Umas 48… Passadas 48… E quando cheguei a Xen Mai… Foi mesmo… Ah… Que se lixo… Não… Não faz falta… Não vou pensar sequer nisso… E… Nunca mais pensei… Nem quis saber… E depois… Na altura… Devemos tentar contactar… Deixámos o contacto à rapariga do hostel… Devemos tentar contactar… Para saber de alguma coisa… Ah… Esquece… Não… Já foi… E foi uma boa perspetiva… Porque realmente… Desprendi-me do material… E usufruí da viagem… De uma forma… Se calhar mais intensa… Do que aquela que teria usufruído… Se nada tem acontecido… Não podíamos ter acabado da minha maneira… Desprendi-me do material… E acabei por usufruir… A viagem de uma forma… É verdade… Olha… Muito obrigado… Obrigado… Estou ali em casa… Como eu disse no início… Mande-me as vossas histórias… E também… Se quiserem conhecer as minhas próprias histórias… Tenho dois livros de viagem… Um é sobre uma viagem… De Portugal a Singapura… Sem voar e ali volta… 50.000 km por terra… 20.000 a boleia… Depois tenho isto aqui… Que é sobre uma viagem de bicicleta… De Portugal… A África do Sul… Podem encomendar em… Daquili.com… E podem também… Seguir as minhas próprias… Cenas e viagens… E coisas… Em Pedro Ronda Bros. no Facebook… E por agora… Aqui nos quedamos… Até para a semana… Teteras minhas próprias respostas… Teteras minhas bem привat分as do imen… Te seule Obrigado.